A gente também foi ouvir o responsável por uma escola particular. Como que a escola, gerenciada por ele, está atuando com essa possibilidade do retorno das aulas? Bom, as escolas particulares vão seguir a determinação da Prefeitura, não tem como. Inclusive, nós nos reunimos na última sexta-feira e o que a gente precisa é um posicionamento para saber como planejar a nossa escola para 2021. Então, por enquanto, vocês não estão conseguindo fazer nenhum planejamento para que possa começar o ano letivo? Não é que não estamos conseguindo fazer o planejamento, nós estamos lidando com três possibilidades. As aulas remotas, as aulas presenciais, mesmo que sejam parciais, e o retardamento do início das aulas, talvez aí de novo com uma antecipação de férias, ou coisa do gênero. O que a gente precisa, e eu acho que é um anseio de todo mundo, são definições para que a gente possa melhor planejar o ano letivo. E como é que está a procura dos pais para retorno à aula presencial? Eu acredito que dependa muito da faixa etária. Eu acho que uma parcela dos alunos, principalmente os maiores, eles se deram muito bem com as aulas remotas. Quanto menor a criança, ela precisa mais desse apoio do professor, mais aloco, e muitas vezes pegando na mão, ajudando a escrever as primeiras letras. Então, eu acredito que as escolas que têm os segmentos mais avançados têm menos problemas. Quanto menor a criança, mais difícil as aulas remotas. Os preparativos para um retorno presencial já deram início aqui na escola, né? É, eu acredito que a maioria das escolas, e aí eu vou arriscar até, as escolas municipais e estaduais estão trabalhando em se preparar com os protocolos do Estado, porque isso não pode pegar a gente de surpresa. Está aí o proprietário de uma escola particular de Mojimirim, querendo as diretrizes, para ter um planejamento completo de como fazer essa volta às aulas. O vereador-geral do Vicente Bertain UGB, ele compartilhou agora há pouco uma conversa que teve com a secretária de Educação de Mojimirim, a Ana Lúcia Bueno Perucci. A gente reproduz agora a informação sobre escolas particulares. Com relação àquela questão do retorno das aulas presenciais nas escolas particulares, já tenho a resposta. Teremos uma reunião online com todos os membros do Conselho Municipal de Educação. Trataremos desta questão. O Conselho vai avaliar. Poderemos voltar ou não? Segundo ponto. Depois disso, nós vamos então entrar em contato com as escolas da rede privada para transmitir a elas esta decisão. E aí, Clara Carvalho e eu vamos então conversar com as escolas todas para ver se há uma situação positiva para o retorno das criancinhas. TOO E aí E aí Legenda Adriana Zanotto